Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Não só olha, desembola, descomplica Me convida pra dançar, pega um drink no bar Me conta da sua vida E dá, chega devagar Pra papaparar Vem se aproximando na minha direção Mira com o olhar Se tem minha atenção Põe sorriso no rosto O cara que quer meu gosto Tira o meu pé do chão Quer pegar o controle Hoje ele quer ser pole Em capo malvadão Convive pra me conhecer, sou mais que se acreditar Combina pra sair comigo e esta lá vista Te dou uma chance pra curtir essa noite delícia Tô te querendo e eu que gosto de ficar na pista Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Acende incenso pra ficar relax E fica como ele, me gusta the best É zica, faz massagem no pescoço Me conquista, me inspira, me motiva a chamar Me bonita, tomando vinho E já tá com a boca roxa Me chupou tanto que já tá com a língua frixa O produto do serviço escorrendo na coxa Se me chamar pra morar junto Eu pego os gato, levo a trouxa Fala que me ama, cozinha, lava a luz Gosta que eu sou má, ama que eu sou fofa Falando nas entrelinhas, agora então me ouça Mete com carinho, mas pega com força Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave Fica comigo, pronta na base Fica que fica suave